Olá, meu nome é Nathalie e eu faço parte do time de People aqui da Inext. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para o Conexão Tech, que é um evento online e gratuito promovido pela Fundação Estudar, no qual nós estaremos presentes. Nos dias 30 e 31 de março, você vai poder se conectar com grandes empresas do setor de tecnologia, vai desenvolver a sua rede de contatos e ainda desmistificar o dia a dia de trabalho na área e as possibilidades de carreira nesse setor. A Inext, empresa da Mundo Montomson, é focada em serviços para e-commerce e marketing cloud. Nós temos mais de 10 anos de experiência e trabalhamos de uma forma 360, oferecendo serviços de MarTech, planejamento estratégico, implantação e transformação digital. Você, jovem da área tech, ficou interessado, quer se inscrever? Então é só acessar o link aqui embaixo. A gente se vê lá. Tchau, tchau!